Hoje eu vou te possuir E tu de mim não vais fugir Porque eu sei que tu queres E eu também quero a noite perfeita Baby, te espero quando o som começar Não quero desculpas, nós vamos dançar Até que acabe esse Eu gosto quando tu me encostas Me tá rachado assim Me puxas pra perto e me fazes Não querer largar de ti Arraixa, aperta, encosta Mas assim tá bom Me roça, não solta E segue a sintonia do som Tá racha, aperta, encosta Mas tu a gostar Me roça, não solta Quanto a música não parar Ai, essa forma de me abraçar Forma maluca de me apertar Tá racha, baby, é teu sorraiar Sorraiar Baby, assim tá bom Tá doce Bem bom Bem dó Esse suspiro no meu pescoço De tanto roçar Eu te deixo louco Oh boy Fula pro meu corpo No teu corpo Acaba comigo Tamo no ponto DJ, não para O som tá bater Eu gosto quando tu me encostas E me tá rachado assim Me puxas pra perto e me fazes Não querer largar de ti Arraixa, aperta, encosta Mas assim tá bom Me roça, não solta E segue a sintonia do som Tá racha, aperta, encosta Mas tu a gostar Me roça, não solta Quando a música não para Oh, oh, oh Tá racha, aperta, encosta Mas assim tá bom Me roça, não solta E segue a sintonia do som Tá racha, aperta, encosta Mas tu a gostar Me roça, não solta Quando a música não para E segue a sintonia do som E segue a sintonia do som E segue a sintonia do som E segue a sintonia do som